E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você, tô virando garrafas Morando no bar, sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer E você disse adeus pro meu coração E sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você, tô virando garrafas Morando no bar, sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Tô virando garrafas Morando no bar, sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você, tô sem você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer E Sérgio Lomes falando de amor Obrigado pelo presente que o compostou, irmão